Olá amigas mulheres que vencem, eu sou a Neida, diretor estadual aqui do Rio Grande do Norte e estou aqui para trazer uma palavra de fé para vocês, que está aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Cheguemos com verdadeiro coração e em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos com verdadeiro coração, temos que estar na presença de Deus com o coração puro, com o coração voltado verdadeiramente para a palavra do Senhor. Davi, Davi lá no Salmo 51, versículo 10, ele pedia a Deus, que Deus criasse nele um coração puro, um coração voltado verdadeiramente para o Senhor. E aqui nessa passagem em Hebreus, ele nos mostra que devemos chegar ao Senhor com o verdadeiro coração. E muitas vezes, mulher, como é que você tem chegado a Deus? Muitas vezes você está com o coração triste, um coração amargurado e muitas vezes você quer a providência de Deus e Deus não pode chegar com essa providência para você, porque o seu coração não está verdadeiro, não está verdadeiro perto do Senhor. E o Senhor quer transformar a tua vida. Então se coloca nessa palavra, cheguemos com o verdadeiro coração e em ter a certeza de fé. A fé, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. Muitas vezes você pode estar vivendo uma situação que aos teus olhos carnais é uma situação que não tem solução, mas nós servimos a um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Então, a palavra do Senhor diz que o justo, ele vive da fé e você tem que ser uma justa do Senhor. Você tem que viver da fé. Você não tem que viver daquilo que você está vendo na tua casa, no teu casamento, daquilo que está vivendo a tua vida agora. Talvez o teu coração esteja ferido, mas se coloca diante do Senhor, chega diante de Deus com um coração verdadeiro, um coração puro, como Davi o pediu. Chega diante do Senhor com ter a certeza de fé que você vai ver a sua vida transformada. E aqui nesse versículo fala mais, tendo o coração purificado da má consciência. Muitas vezes a gente não consegue purificar o nosso coração, por quê? Porque a nossa alma, a nossa consciência está ali muitas vezes com os más pensamentos, pensando, não vou conseguir, não posso, eu não tenho capacidade, mas a capacidade vem de quem? De Deus. Mas uma vez eu digo a você, o justo, ele vive da fé. Não é da fé do que você está vendo, mas é da fé daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Te entrega inteiramente, na certeza que Deus pode te dar a vitória. E como diz o versículo, tendo purificado o coração da má consciência, purifica a tua mente, minha irmã, purifica o teu coração. Deus está pronto para te abençoar. Ele diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Deus se faz presente na tua vida. Para de estar olhando para isso que está te afringido. Para de estar dizendo, eu não posso, eu não consigo, porque o Senhor te diz que em todas as coisas Ele te faz mais do que vencedores. Aqui, para terminar, Ele diz, e o corpo lavado com a água limpa. Nós somos lavados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que a água limpa. A escritura sagrada diz que a palavra do Senhor são rios de águas vivas que correm no nosso ventre. Então, se coloca diante de Deus. Se coloca na palavra do Senhor. Modifica os teus pensamentos pela palavra de Deus. E é com Jesus que você vai ter vitória. Minha amada, eu vou me encerrando por aqui. Deixando um grande abraço para você. E coloque isso na tua mente. Com Jesus, você sempre será mais do que vencedora. Até mais. Jesus abençoe.